Assista a briga intensa ocorrida ao vivo na Jovem Pão entre Pilhado e Flávio Prado. Desta vez, a situação ficou extremamente acalorada. Flávio Prado recorreu a táticas questionáveis e o Pilhado respondeu à altura. O São Paulo é uma surpresa positiva, porque o São Paulo hoje é o quinto colocado do campeonato brasileiro. Pertinho ali, mesmo a pontuação do Fortaleza, que está na zona de classificação para Libertadores, é o quarto colocado, mas o Fortaleza ainda não jogou nessa rodada. É um São Paulo que pode te assustar com relação à sua comparação com o Red Bull Bragantino, porque venceu bem hoje o Internacional por 2x0 no Morumbi. Você não viu o jogo, né? Ué, o seu filho está mentindo para mim? Não sei o que ele falou para você. O seu filho está mentindo para mim. O jogo foi horroroso. Foi um jogo deplorável. Um pênalti que não existiu. Um jogo deplorável. E aí sim, o gol do Pablo não é na final. A bola é pênalti, pô. É? Ah, não. No Brasil, é. No Brasil, é. Aqui eu falei da regra do jogo. Aqui não se aplica. Mas tudo bem. Ou seja, você já está mentindo duas vezes. Em dois argumentos seus. Não, meu amor. Não, não, não. Eu conheço a regra e você não, entendeu? Essa é a diferença. Então vamos botar o pênalti. Não é mentira. É que eu conheço a regra e você não conhece. Então vamos botar. Essa é a diferença, entendeu? Eu sou formado em arbitragem, você não conhece nada de regra. Mas você é formado em arbitragem. Eu sou. Eu vou falar as lorotas que você fala. Ô, bonitão, quem fala lorota é você. Então é o curso. Você é você. Então é o curso de arbitragem. O curso sabe qual é o curso? Ó, vamos ver. Sabe quem deu o meu curso? Vamos ver aí que eu quero ver. Flávia Zete, que hoje é nome da... É quem? Flávia Zete. É, você não sabe quem é. Você não sabe em nada. Claro que eu não vou saber quem é Flávia Zete. Você não sabe em nada, apelhado. Claro que eu não vou saber quem é Flávia Zete. Ó, não dá pra discutir com o cara com você em arbitragem. Você não sabe em nada. Você não sabe nem o que o cara usa na boca. Os estudos que você fala aqui, pelo amor de Deus. E eu quero ver. Eu vou querer... Não sabe em nada. Vamos falar em arbitragem. Você não sabe. Você não conhece a regra. A gente não precisa saber. Não, não. Não, não. Qualquer idiota fala, né? Qualquer idiota fala. Então fica à vontade. Então fica à vontade. Então fica à vontade. Fica à vontade. Não está a fazer curso. Não está a fazer curso. Qualquer idiota fala. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Volta. Não é como você falou. Qualquer idiota fala. Eu quero ver o lance. Cadê o lance do pênalti? Os caras precisam estudar, cara. Precisam conhecer a regra. Eu quero o pênalti. Você não sabe nem o que é internacional bó. Você não sabe nada. Bota aí o pênalti. Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? Você não sabe a regra. Que loucura. Eu quero ver o pênalti. Você não conhece. Eu quero ver o pênalti. Qualquer coisa que você fala não tem validade. Porque se eu achar o pênalti claríssimo, eu já vou calar sua boca agora. Você não sabe a regra. Você que sabe a regra. Eu sei. Você que sabe a regra. Eu sei. Você e os hábitos do Brasil. Eu sei. Esse bando de lixo. Foi esse curso que você fez? Não. Se foi esse curso que você fez, qualquer um faz. Exatamente. Pra piscar. Pra piscar. Pra piscar. Do jeito que se apinta no Brasil. Você sabe qual foi o curso que eu fiz? Até minha mãe. Eu fiz com o Ducido, Wanderlei. Boço que eu fiz com... Da Flávia Zete. O que é Flávia Zete? Flávia Zete é o nome da escola de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Agora sim. Adoro lá. Respeito muito a Federação Paulista. Nem eu. Já teve Marco Polo Del Nero como presidente. Não fala. Agora. Aliás. Agora eu vou respeitar. Falando em Marco Polo Del Nero. Agora eu vou respeitar. Você nunca respeitou o Marco Polo Del Nero. Agora eu vou. Nunca. E nunca vou respeitar. Nem vou respeitar. Mas a Federação Paulista de Futebol... Não foi sempre assim. Que loucura, produção. Que demora pra violência. Mas não adianta. Você não sabe a regra. Qual é a regra? Qual é a regra? Eu vou querer ver. Qual é a regra? Eu quero ver. Qual é a regra do pênalti? Porque o Vanteta falou que foi pênalti. O Vanteta falou que foi pênalti. Não, o Flávio sabe como é que eu interpreto. Pra mim bateu na mão da área. Aí, o Flávio, fala isso. 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 É. Gente, não dá pra ver nada. Não tem outro ângulo. Você também não conhece a regra. Vai, volta, volta. Não muda nada. Não muda nada. Não tem outro ângulo? Não muda nada. Você não sabe a regra mesmo? Não, esse ângulo já não dá pra ver. Mas não muda nada. É claro que muda. O Flávio não conhece a regra. É óbvio que muda. O Flávio fala o que você acha. O Flávio não para a bola na linha de fundo, joga pra trás e bate no braço do jogador do Rio. Tá bom. O braço tá aberto. A bola vai parar no pé de algum jogador do São Paulo? Olha que você não sabe a regra. Vai parar. Você não sabe a regra. Azar é seu. Não, azar é seu. Se o braço tá aberto. Você que está dando uma informação errada. Se o braço está aberto. Você que não se prepara. Se o braço está aberto. Se o braço está aberto, você não sabe nada. Você que está formado em arbitragem. O Daronca é formado em arbitragem. O Klaus é formado em arbitragem. E eles fazem o que eles fazem. E você não é formado em nada. E eles fazem o que eles fazem. E você que é formado em jornalismo. Você caga pela boca. Eu sou formado em jornalismo. Eu também sou. Que é outro diploma que eu rasgaria no Brasil de hoje. Bom, é outro diploma que eu rasgaria. Eu cago pro meu diploma de jornalismo. Sua faculdade não tem. Cago tecido pra fazer isso mesmo. Cago. Minha não. Cago. Rasgaria. Que limpe. Se for pra fazer o jornalismo como muitos companheiros seus fazem. Aí eu prefiro nem ter onde morrer. Tem que pegar esse danço por trás aí. Não tem não. Não tem não. Só tem coragem. Vai ter outro ângulo. Não adianta. Ele não sabe a regra. Vai lá. Tá aí. Não achei pênalti. Não achei. Não achei. Tem coragem de falar. Toda essa discussão. Não tem coragem de falar. Toda essa discussão. Não, porque eu não achei braço aberto. Mas também não vale nada porque você não conhece a regra. Não está com braço aberto. O meu opinião não muda nada. Eu queria muito achar penas pra calar a boca do velho Gagá. Mas não achei. Tem problema, sabe o que é? Eu não achei. Não tem braço aberto. Isso já é um erro de regra. Pra mim tem que ter. Mas você não conhece a regra. Porque o cara interfere. A bola vai pro jogador do São Paulo. A regra é mais fácil. Sabe qual é o problema? Qualquer cara fala qualquer porcaria de regra. Isso é uma norma. Ó, no Vampeta. Aqui ninguém na rua vai na série. No Vampeta, pena. Eu sempre falo assim. Pra mim, bateu na mão de idade. Há anos eu falo. O Flávio Gato.